Música Próxima estação, Nave Station, Corinthians e Taquera, acesso a CPT, access to train service Próxima estação, Nave Station, Artur Elfi, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Patriarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, C, Acesso a Linha 1, Azul, access to Line 1, Blue, desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side Próxima estação, Nave Station, Ainho Gabão, desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Triarca Milani, visitar de Piroga Esquina, and sit on the left side Próxima estação, Nave Station, Ainho Gabão, desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side Próxima estação, Nave Station, Ainho Gabão, desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side Olá, passageiros. Agradecemos por utilizarem. Entrou de São Paulo.